Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe vocês todos. Tô bem arroca, viu gente? Tô bem agripada, mas tô aqui novamente pra mostrar mais alguma peça pra vocês, né? E nós estamos na época do Natal. Desejar a todos com muita paz, felicidade, né? Que Deus, Jesus, menino, abençoe todos nós. Então, gente, eu quero mandar um beijo para Kenyolanda, Artes da Rei, Nena Carneiro, Maria Gorete, Paula Ferro, Célia Santana, Fátima Moraes, Verônica Lima, lá do Ceará. Um beijo, Verônica. Gilvane, Alciene, Rosa Moraes, Claudete, lá do Paraná. Um abraço, Claudete, Silvana Santos, Fabiana Coutrini e Clay Freitas, lá de Santa Catarina, né? E todos vocês que me acompanham, os que são as antigas, os que estão chegando agora pra vocês, um grande abraço. Então, gente, eu tô aqui pra mostrar essa casa. Eu tive umas folhas naquele dia, uma fibra, né? Pra mostrar a vocês. Ela tá aqui toda diferente, né? É uma caixa grande, vai ficar uma caixa bonita. Tô aqui inventando pra vocês. Então, essa daqui é o mesmo processo daquele cobertor de bolo que eu fiz, tá vendo? Então, só que essa daqui, ela vem com papelão, ela faz a caixinha, né? Pra gente revestir. Então, eu revesti toda por uma parte, por essa parte lisa, né? E a outra toda por essa parte que é pintada, né? Da criação de Deus. Então, gente, quero também dizer a vocês, que tá chegando Natal, vocês podem fazer caixa de vinho pra fazer presente, né? Ó, já fica ela telada, que vocês estão me vendo, ela é telada. Então, vocês vão fazer vinho, champanhe, uma coisa pra vocês presentear as pessoas que vocês amam, que vocês gostam. Então, aqui eu já, também aqui a tampa, já revesti por dentro e por fora. Por dentro, vocês sabem que eu tô mostrando a vocês, é porque eu tenho que tirar uma partezinha. vocês vão fazer isso aqui, ó, vocês colaram a parte de... aqui da partezinha da tampa, aqui da frente. Agora, vocês vão pegar essa parte aqui escura, vocês colocam aqui, assim, ó. ó, coloca aqui, assim, ó, e vai dobrando pra cá, deixando só uma partezinha, porque aqui eu vou botar, vou colocar essa outra parte grossa, certo? Então, vocês vão, deixa eu colar aqui, daqui, e agora a gente vai trançar com a fibra filinha e clara, certo? A gente vai trançar com a fita filinha e clara, não precisa ser muito grossa, pra que vocês não... o fato, esse aqui tá ficando tudo... é... pronto, assim. A gente vai botar uma uma fitinha fina, viu? Me perguntaram, Fátima, é... a fita do crochê, você só pode tirar a... da fibra toda, não, gente. É a fita do crochê. A gente só pega o filezinho, como eu expliquei a vocês, a parte lateral da frente, do lado e do outro da fibra. Pronto, aqui a gente vai fazer isso, gente. A gente vai começar daqui de cima, ó, assim, ó. Já tá toda rasgadinha aqui, ó. E você vai botando aqui, ó. Colando a partezinha dela, sempre uma por cima, outra por baixo, como eu já expliquei a vocês, né? Por cima, por baixo, por cima aqui. E vai sempre colando aqui, ó. Nas pontinhas, quando chega lá em cima... Tem uma pessoa que me perguntou, gente, que eu não lembrei todas, né? São muitos comentários, então... Me perguntou como era que fazia... Se aquelas luminárias, já que tinha papelão, se não era perigoso pegar fogo. Gente, eu tiro o papelão. A luminária não fica com papelão. Todas elas eu faço a forma. Eu faço uma forma com o papelão. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem a minha mão. Eu faço a forma com o papelão. Eu faço a forma com o papelão do modelo que vocês queiram. Se é quadrada, se é... É... Cone. Se é redonda. Vocês vão fazer o molde com o papelão. Só que depois você retira. Retira, retira é muito fácil. Mesmo assim, é o suplá. O suplá você faz com o papelão. Mas você retira depois do papelão. Certo? Aqui a gente vai... Vai entrançando. Colando nas pontinhas. Aqui a classe dá um... Um pinguinho de cor. Pra não ficar soltando, né? Aqui a gente vai... Uma por cima. Outra por baixo. Certo? Depois a gente vai... Botar uma margarina. Aí sempre... Vocês podem deixar uma mais fina, mais grossa. Não tem problema. Ela vai ficar bonita do mesmo jeito. Tá? Tá, tá. E aí? Tá, tá. Aqui vocês dão um pinguinho aqui embaixo para ela não ficar... saindo do canto, viu gente, vai ficando bem certinho, pode fazer com trilhas largas também, você já tem queimada. Aí gente, a gente vai, tá terminando de ir aqui, fazer a tampa, vocês podem olhar que fica pensando uma por cima, uma por baixo, até chegar no final, certo? A gente vai, ó, fazendo assim, até terminar. Espero que vocês gostem, façam muitas coisas bonitas agora no Natal, fico muito feliz em saber o que vocês estão fazendo, muita gente tá dizendo, eu tô fazendo, agradeço a Deus plantar uma semente e alguém dar continuidade, né, que a gente não vive só pra gente, tem que servir, viver pra os outros também, né? Só não pode ter uma arte e deixar morrer com a pessoa, não, vamos aprender e vamos passar pra frente, nunca fique com ela sozinha pra vocês. Eu só faço artesanato, gente, porque eu amo fazer artesanato, faço por amor, eu não vivo do artesanato, certo? Eu apenas, eu tô passando o que eu sei pras pessoas. Vocês podem pegar um paninho úmido, aqui tá muito quente, esqueci de trazer o paninho, mas ela tá dando pra trabalhar, porque eu borrifei logo cedo, elas estão mole ainda. E aí, pessoal? Então, a caixinha tá aqui pronta, agora a gente vai fazer só o acabamento, vai colocar as cordinhas aqui, ó. Por dentro e por fora. Oi, gente, ó, aqui, ó, a caixinha tá terminando, o acabamento, certo? Depois eu faço o arranjo, boto em cima pra vocês, viu? Ela dá muito trabalho, essa é trabalhosa, porque ela demora. Mas olha aqui, gente, ó, falta botar a trancinha, mas a trancinha fica mais estreitinha do que essa aqui em cima, certo? Aí aqui eu botei a cordinha pra não ficar muito decoração. Tá, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Curta, compartilhe. Inscreva-se no meu canal. Um beijo no coração. Então, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá aqui, gente, a caixinha aqui, ó. Toda prontinha. Agora eu vou fazer o resto do acabamento, pra ficar o vídeo muito comprido. Fazer o resto do acabamento e mostrar pra vocês, certo? Pronto, aqui vocês viram, ó, que eu botei uma cordinha aqui, ó, com a fitinha. E aqui em cima, vou colocar uma trancinha mais estreita do que essa, né? Pra dar esse acabamento assim, ó. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração. Curta, compartilhe, se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se inscreva no canal.